Nessa aula eu vou mostrar como criar um sistema de cache com o PHP. Eu vou vir aqui no terminal e vou colocar composer init, ou seja, eu vou trabalhar com o composer para ter o autoload. Eu vou dar um enter até o final para gerar o arquivo de composer.json. Agora eu venho aqui no meu editor, abro a barra lateral, veja que tem a pasta src, a pasta vendor e o arquivo composer.json. Tudo isso foi gerado pelo composer. Eu vou vir aqui no src, eu vou deletar esse diretório. Agora aqui no composer.json eu vou alterar aqui o autoload, colocar aqui app e app, ou seja, as classes que tem o app no namespace, eu vou apontar para o diretório app. Agora eu vou vir de novo aqui no terminal e colocar composer du, du significa dump, autoload, é literalmente a mesma coisa. Volto aqui e vou agora criar um diretório chamado app, porque você viu que eu estou apontando lá no composer.json, estou apontando todas as classes que tem o app no namespace e estou apontando para a pasta app, ou seja, vai procurar essas classes no diretório app. Então eu vou colocar aqui app barra library, que é onde eu vou criar a minha classe de cache. Agora dentro da pasta library, aqui eu vou criar app library, eu vou criar o cache, cache.php. Então aqui eu vou colocar o namespace class cache. E agora olha só como que eu quero que funcione esse sistema de cache. Primeiro eu vou criar o diretório chamado public e criar o index.hp dentro desse diretório. Venho aqui, coloco o require, volto o nível, pego dentro de vendor, pego o autoload.hp. Agora aqui embaixo eu vou colocar cache, cache igual a new cache. Então nessa instância do cache aqui, eu vou colocar o nome do cache que eu vou criar. Por exemplo, vai ser cache. E o cache que eu vou criar vai ser em um arquivo com a extensão .txt. E agora eu vou colocar cache, create. Nesse create eu vou passar o que eu quero guardar nesse cache e a data de validade do cache. Então aqui eu vou colocar o seguinte. Vai ser, vou colocar um array. Vai ser com o name, name Alexander. Por enquanto vai ser somente isso. Então eu quero guardar em um arquivo chamado cache.txt. Eu quero guardar esse array. E eu quero que esse cache tenha validade de, venho aqui e coloco um. Esse um significa o tempo em minutos. Então eu vou guardar isso aqui no arquivo cache.txt. E esse cache tem a duração de dois minutos, não, de um minuto. Agora eu volto lá no cache e vou criar aqui um public function, create, onde, por parâmetro, eu vou esperar aqui uma string ou um array. String ou um array. Vai ser o data. O que eu quero guardar no cache, agora eu vou colocar, vai ser int, o tempo em minutos que eu quero que esse cache tenha de duração. Vai ser validate in minutes. Por que que eu coloco esse validate in minutes e não somente validate? Pelo seguinte, olha só. Aqui no index.hp, a pessoa que está utilizando esse cache, se ele colocar o mouse em cima do create, olha só. Aparece aqui que ele está esperando o primeiro parâmetro, data, que é do tipo string ou array. E o segundo parâmetro, ele fala o seguinte. Validate in minutes. Então, ele sabe que o segundo parâmetro é o tempo em minutos. Então, agora ele passa aqui um minuto. Voltando aqui no cache, eu vou criar aqui o método construtor public function construct. Você viu que o método construtor, ele está esperando o nome do arquivo. Então, eu vou colocar aqui private. Private, que vai ser do tipo string e name. Agora, isso daqui, isso daqui, ele é o nome do arquivo. E eu vou colocar essa classe como read only. Read only. Quer dizer que eu não posso alterar mais esse private name. Não posso alterar mais aqui dentro da classe esse nome name. Agora aqui, dentro do create, é onde tudo vai acontecer. Primeira coisa, eu vou pegar esse data aqui e vou transformá-lo em um JSON. Não interessa se é do tipo string ou array. Eu vou transformar em um JSON. Vim aqui, coloco data igual JSON, encode e vou colocar data. Olha só. Agora eu vou vir aqui, vou colocar um vardump. Um vardump no data. Deixa eu só vir aqui. Está tudo certinho, tudo certinho aqui. Agora eu vou vir aqui no terminal. Vou colocar PHP, traço S, localhost, na porta 8000, traço T, public. Abro no navegador. E apareceu aqui name Alexandre. Então, ele transformou aquele array, ele transformou em um JSON. E se eu passar uma string? Vim aqui e passo uma string. Deixa eu só colocar somente Alexandre. Não vou colocar um array. Vai ser somente Alexandre. Venho aqui e coloco. Venho aqui e atualizo. E apareceu somente Alexandre. Legal. Então, eu vou guardar isso aqui lá no arquivo cache.dxt. Eu volto aqui com o array. Eu volto lá no cache.hp. Agora aqui embaixo eu vou fazer uma verificação. Eu vou verificar se existe esse cache ou não. Porque se não existir, eu vou criar o cache. If, if o que? File exists. Se existir o arquivo de cache. Aonde que eu vou criar esses arquivos de cache? Eu vou guardar dentro da pasta public. Claro que você pode guardar na pasta que você quiser. Eu vou guardar aqui na pasta public. Então, eu vou colocar o seguinte. If, file exists. Mas ao invés de eu passar isso aqui. This name.txt. Para verificar se existe o arquivo com esse nome. Eu vou colocar aqui em cima. Vai ser name. Ou melhor. Cache name igual this name.txt. Por quê? Porque eu sei que eu vou utilizar isso aqui. Eu sei que eu vou utilizar isso aqui várias vezes aqui embaixo. Aqui embaixo nesse if. Então, ao invés de eu ficar repetindo sempre esse this name. Concatenando com .txt. Eu já crio ele. Agora é só vir aqui. Eu já coloco ele para uma variável. Agora é só chamar a variável. Bem melhor, né? Agora aqui eu vou colocar file created. File created. Eu vou pegar aqui a data que esse arquivo foi criado. Porque você não concorda comigo que se entrou nesse if, quer dizer que existe o arquivo. E se existe o arquivo, eu quero verificar a data que ele foi criado. Então, file created igual vai ser file mtime. E aqui eu vou passar o nome do arquivo. Cache name. Então, aqui ele vai retornar a data de criação desse arquivo. Se eu não me engano, vai retornar em segundos. Então, nesse file created, eu estou pegando a data de criação do arquivo, caso esse arquivo ele exista. Eu só vou colocar agora aqui um else. Se não existir, olha só. Se não existir o arquivo, eu vou criar esse arquivo. Como que eu vou criar? Vai ser file put contents, put contents, vai ser cache name, vírgula, o que mais que eu estou esperando aqui para guardar no arquivo? Estou esperando os dados, então eu vou passar o data. Lembrando que o data aqui, estou transformando em um JSON. Então, se, olha só, se não existir o arquivo, eu crio o arquivo, coloco nesse arquivo as informações, no caso o data, e eu vou retornar ele. Mas só que eu não vou retornar o arquivo, eu vou retornar o data. Eu vou colocar return JSON decode, decode o que? Data. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui em cima, aqui em cima, eu estou dando um JSON encode nesse data. Então, se eu quiser retornar o data, de um jeito que eu posso utilizar, eu vou dar um decode nele. Então, aqui eu estou colocando JSON decode. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Vamos lá. Volto aqui no navegador. Atualizo. Vamos ver se vai aparecer aqui as informações que eu quero, do jeito que eu quero. Não apareceu o porquê. Porque eu não coloquei um var dump nele. Nisso aqui, não coloquei aqui. Vai ser cache data. Ou somente data. Data igual. Eu vou colocar aqui embaixo um var dump. Um var dump no data. E aqui, na barra lateral, vamos ver se criou o arquivo aqui dentro da pasta public. Criou o cache.txt e já colocou lá dentro o name alexandre. Então, agora eu vou deletar. Deletei. Agora eu venho aqui de novo no navegador. Atualizo. E apareceu aqui public name alexandre. Opa, já está funcionando. Então, eu já peguei as informações que eu quero. Name alexandre. Então, agora aqui no cache, guardou o name alexandre. Agora, na segunda vez que eu der um refresh na página, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui nesse if, porque o arquivo, ele existe. Eu vou colocar aqui um var dump. Um var dump. Vai ser file exist. Ou cache exist. Atualizo. E vai aparecer aqui file exist. Legal. Então, o arquivo, ele existe. E agora eu vou colocar um var dump nesse file created. Para você ver o formato que ele vem. Se não me engano, vem em segundos. Aqui, esse file mtime. Eu acho que vem em segundos. Olha só. Está aqui, vem em segundos mesmo. Agora, aqui embaixo, eu vou verificar se o cache, ele expirou ou não. E para verificar se ele expirou ou não, eu vou colocar expired. Expired igual. STR to time. E eu vou passar aqui o seguinte. Mais. Mais o que? Validate. Validate in minutes. Minutes. Então, é que eu coloco aqui STR to time. Passando aqui, por exemplo. Um. Minutos. Ele vai somar um minuto. Mas só que ele vai somar um minuto. Aonde? Eu vou colocar aqui o segundo parâmetro que vai ser o file created. Então, eu vou colocar agora aqui, de novo, o validate in minutes. Agora, eu estou somando. Eu estou adicionando isso aqui. Esse número de minutos. Aonde? Nesse file created aqui. Então, olha só. Eu vou colocar um vardump. O vardump vai ser no expired. E eu vou colocar o file created. File created. Então, o primeiro é a data de criação do arquivo. E o segundo é o expired. A data que foi criado o arquivo mais o número de minutos que eu estou passando aqui. Volto lá. No navegador. Atualizo. Apareceu um erro no cache na linha 20 aqui. Esqueci de colocar um ponto e vírgula. Agora eu volto de novo. Atualizo. Está aqui. Os dois. Os dois em segundos. Então, o primeiro qual que é? O primeiro é a data de criação. É esse aqui. E o segundo é a data de criação mais o número de minutos. Sabendo disso, olha só. Eu posso agora vir aqui. Depois desse str2time. Eu vou colocar menor do que str2time pegando o now. Pegando a data de agora. Então, vamos supor o seguinte. A data de criação do arquivo foi duas horas. Duas horas da tarde. Daí eu estou somando mais. Mais o que? O número de minutos que eu estou passando aqui. Vamos supor que seja dez minutos. Então, duas e dez. A data de validade do arquivo é duas e dez. Peraí. Aqui é igual. E vamos supor que agora. O horário de agora é duas e nove. Então, duas e nove. Quer dizer, duas e dez. Ele é menor do que a data atual? Se ele não for menor. Olha só. Se ele não for menor que a data atual. Quer dizer que ele ainda está valendo. Mas se ele for menor que a data atual. Quer dizer que a data atual já passou. A data de validade. Então, quer dizer que ele já expirou. Eu vou colocar aqui. Expired. E provavelmente ele vai retornar true agora. Olha lá. Retornou true. Quer dizer que já expirou. Agora eu vou criar novamente. Deixa eu só vir aqui. Eu vou deletar isso aqui. Eu vou deletar esse cache.txt. Agora eu vou lá. Atualizo. Atualizo novamente. Agora apareceu falso. Por quê? Porque não expirou. A data de agora não é maior do que a data de criação. Mais o número de minutos que eu passei lá na criação do cache. Agora eu vou atualizar. Olha só. Ainda apareceu falso. Eu vou esperar agora mais um minuto. Já volto para você ver que ele vai mudar para true. Já passou mais de um minuto. Eu venho aqui. Atualizo. E apareceu true. Quer dizer que já venceu. Legal. Agora aqui. Se venceu if. Pera aí. Deixa eu só tirar isso aqui. Se venceu if. Expired. Expired. O que eu vou fazer? Se venceu. Eu vou colocar de novo as informações no cache. E para fazer isso. Eu vou colocar file.put.contents. File.put.contents. E vou colocar no cache. Vai ser o cache name. Eu vou colocar o data. E agora aqui embaixo. Eu vou retornar. A mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. A mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Então está percebendo que tem uma duplicação de código aqui? Eu poderia muito bem pegar isso aqui. Pegar isso aqui. E colocar em um método separado. Em um método privado. Vem aqui em cima. E coloco private. Private function. Vai ser create end. Return cache. Ou somente create end return. Porque como eu estou na classe do cache. Claro que eu estou criando e retornando o cache. Não preciso colocar aqui cache. Desse jeito. Mas você poderia também. Sem problema nenhum. Agora eu vou pegar isso aqui. Então control c. Venho aqui. Coloco aqui. E aqui eu vou passar. String cache name. Cache name. E também o data. Agora aqui embaixo. Aqui eu vou colocar um return. Return this. This o que? Create end return. Vou passar o cache name. E também o data. E agora eu vou fazer a mesmíssima coisa aqui embaixo. Colocar aqui. Eu posso deletar isso. Deletar isso. Perfeito. Eu vou tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Então se expirou. Ele vai criar. E retornar os dados. Mas só que agora. Se não expirou. O que eu vou fazer? Se não expirou. Eu vou colocar um return. Vai ser json decode. Onde eu vou pegar do. File. File. Get contents. Vai ser o cache name. Pronto. Simples assim. Eu vou colocar aqui. Um vardamp. O vardamp vai ser. Se chegou até aqui. Quer dizer que não expirou. Vai ser not expired. Por que? Porque se expirou. Ele vai entrar aqui no if. E se não expirou. Ele vai vir aqui para baixo. Mas agora. Lá no create and return. Eu vou colocar. O seguinte. Eu vou colocar. Um vardamp também. Vai ser create. Create and return. Só para a gente ver. Para a gente ir acompanhando lá no terminal. No terminal não. No navegador. O que está acontecendo. Em qual parte que ele está. Volto aqui. Atualizo. Apareceu create and return. Legal. Se eu atualizar. Vamos ver. Apareceu not expired. Agora eu vou. Atualizar. Ele vai. Vai ficar dando not expired. Até passar o número de minutos. Que eu passei aqui. O número de minutos. Que eu passei aqui. Que é um minuto. Então tem que esperar. Um minuto. Para que? Para criar um novo cache. E também eu vou colocar aqui. Só para mostrar para você. Que ele vai criar. Com mais informações. Eu vou colocar aqui. Address. My address. Vamos ver. Eu vou atualizar. Ainda está. Que não expirou. Não passou um minuto ainda. De novo. Agora sim. Olha só. Já criou o cache. Muito legal. Já criou o cache com o name. Com o address. Venho aqui no cache. Olha só. Com o name e o address. E se eu criar um outro cache. Venho aqui. Coloco. Vai ser age. Age 40. Aqui eu crio um cache. Chamado. Info. Info. Agora volto aqui. Atualizo. Beleza. Já guardou. Venho aqui. Olha só. Criou o cache info. Legal. Já com o age. Tudo certinho ali. Eu vou atualizar. Apareceu. Not expired. E se eu alterar aqui. E se eu alterar aqui. Para cache. O que tem que acontecer. Ele tem que guardar. No cache. Txt. Essas informações aqui. Por que? Porque esse cache. Ele existe. Mas só que já passou um minuto. Da data de criação dele. Venho aqui. Atualizo. Peraí. Vem aqui. Atualizo. Ele deu ainda que não expirou. Vamos ver. Espera mais um pouquinho. Vou atualizar novamente. Atualizo. Create and return. E já colocou lá no cache aqui. Olha só. Aqui no cache. Ele colocou todas as informações. Certinho. O name. O address. E o age. Que está aqui. O name. O address. E o age. Então é assim que você cria um cache. Bem, bem, bem. Facilmente. Lembrando que esse código aqui. Eu vou colocar lá. No repositório. No GitHub. E vou disponibilizar aqui embaixo. Na descrição. E aqui eu poderia também melhorar. Colocando aqui. Desse jeito. Eu venho aqui. Coloco. If. Coloco assim. Coloco assim. E coloco. Tiro isso aqui. Tiro isso aqui. Pronto. Pode ser desse jeito também. Fica até bem melhor, né? Fica. Não é tão legível assim. Essa parte aqui. Não é tão legível assim. Essa linha 25. Mas. Tá. Tá funcionando normal. Tá. Dá pra trabalhar normalmente desse jeito. Mas se você quiser uma coisa mais legível. Daí sim. Você coloca um if. Abre chaves. Fecha chaves. E dentro você coloca esse return. Discurate and return. E uma coisa que você pode fazer é o seguinte. Você pode colocar aqui em cima. Aqui. Nesse. Aqui ó. Nesse validate in minutes. Se você pode colocar um valor padrão pra ele. Você pode vir aqui e colocar. Igual. 10. Então todos os caches que você criar. Tem a validade de 10 minutos. Caso você não passe o segundo parâmetro. Caso você não passe aqui. No segundo parâmetro do create. Você não passe aqui. O tempo de validade. O tempo de expiração desse cache. Então se eu tirar isso aqui. A data de validade vai ser 10 minutos. Muito legal, né? Então agora. Todos os caches que eu não passar. O segundo parâmetro no create. A validade vai ser de 10 minutos. E aí